Oi, Stanau, você configurou o GPS aqui, mano? Acho que eu vou colocar o GPS aqui no case, rapaz. Ô, mano, eu acho que vai dar certo, tá ligado? Se não dá certo, você dá errado, hein? Ah, rapaz, eu vou configurar aqui, Renan. Você botou aí também, mano? Colocou? Põe aqui a Plantadeiras, aqui tá o nome lá, tá? Plantadeiras é o nome? É, tá o nome Plantadeiras. Eu põe na minha aqui, vamos ver se vai dar certo. É, dessa vez não teve nada de pau nem ovo, né? Não, não teve não. É, não foi mesmo. É uma verdade, no show tem aquele nome mó malicioso, cara. Não, eu vou lá e coloco pau, tá ligado? Porque o show é pau, né, querendo ou não. Agora o Renan vai lá, tudo que ele vê, ele coloca ovo. Ah, mas eu... É, lógico, mãe. Opa, mas se não ligar a Plantadeira, não vai plantar, anta? Pera lá. Aí, Fabinho, mas desse jeito não tem jeito, aí. Garganta tá com esse negocinho hoje, a goela hoje tá uma delícia, né? Mas vamos lá. Hashtag goela, vai ser hashtag de hoje. Ah, Renan, por que será que ele tá com a goela desse jeito? É, rapaz, é muita gravação. É muita gravação, nada. É, tem não, hein? Mano, falando em bichamuda, eu já tô há uns três dias sem imitar ela, ainda bem que cê lembrou. Ainda bem que cê lembrou. Que bom que cê lembrou. A bichamuda já tá com sardade em nós aqui, Stary. Ah, também tô com muita saudade dela, pô. Aí, ó. Sardade da bichamuda. Ah, ô, bichamuda, quanto tempo? Opa. Cê me paga, Cê me paga, Cê me paga, Cê me paga, pintaram uma cometa em rosa. Parece que minha proposta derrota tem caminhão, metade praticamente fora, mano. Tô com figura a outro, cê vê que tá perdendo muito com figura. Pô, mas cê é um praga, né? Cês foram lá e pintaram uma Hilux de rosa. Até hoje eu fico lembrando. Cê me paga, bichamuda, eu lembrei da Hilux agora. Porque ainda tinha o caminhão lá. Nunca nem vi essas coisas, mano. Cê me paga. Não, nunca nem vi. Rapaz, não é tem que plantar uma coisa pro Stary um dia, Renan? Mas não sei o quê. Qual é que a gente trolou? Não foi eu. Ah, rapaz, nem vem. Eu não fiz nada. Você sim. Tá, qual das duas mocinhas que foi? Eu vou mostrar aquela mensagem que você me mandou, hein? Olha. Ah, rapaz. É o áudio também? Não vai me falar que é um áudio também, rapaz? Não, 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 não. É não? Aquela mensagem que o Renan mandou pintar a tacamanete. É porque você trolou ele, Kidine. Entendeu? Eu já achei que era um áudio me xingando. Com o sentido de eu mandar você fazer o bagulho, sendo que eu que tenho que fazer o seu fio trollado? Não, ué. Porque a gente vai pegar nele, hein? Só que, velho, eu nunca esqueço daquela trollagem, Renan. Aquela que a gente fez do caminhão lá com você. Mano, uma trollagem dessa... Dessas eu acho que nunca mais na vida, cara. Ah, vai ficar marcado. Foi tão perfeita, velho. Foi tão perfeita esse time. Sério. Nunca mais na vida na época dessas. Sim, vai. Mas eu acho que vou conseguir arrumar isso aqui, mano. Como é que é, Fabinho? Você fez pro prefeito? Ela é? Não, eu falei que a gente nunca fez tão perfeito. O prefeito, não. O prefeito tá lá, né? Ele fez pro prefeito, Renan. Ó, mas vem o Renan, hein, Fabinho? Ô, São Jorge. São Jorge, não. São Pedro vai devagar. São Jorge? São Jorge, mano. São Jorge, confundi. São Jorge é dos dragão. É que eu tô escutando uns raios. Pude aguentar só uma mãozinha. Eita, o São Jorge é dos meus parentes, então? Tem uns parentes dragão. O que eu te falo pra você, rapaz? Dragão. Cada dragão vem. Maria, deixa eu chamar o São Jorge, então. Mas tá feio do lado e isso, velho. É, tem umas bonitas, tem umas primas bonitas que não diverte com ninguém, mas tem alguns também que deu no livro. Igual eu, aquele dia, eu fui escrever botina e escrevi bonita no tradutor sem querer. Aviso bonita, né? Aí saiu lá no meu aula. Aviso bonita. É. Eu vou tirar essa falhazinha pequena aqui, Staley. Não quero deixar falha. Ficamos lá de chafalha. Ó, galera. Aê, rapaz, consegui configurar certinho agora a minha aqui, ó. Aqui em cima, o meu tá quase acabando esse pedacinho aqui, ó, que eu peguei de cinza. Você tem o meu canal, tá aí? Ei, tá aí, ó... Ó rádio, ó rádio, ó rádio. Tá acabando a internet, tá acabando a internet. Ó rádio, ó rádio. Putina. Não fez isso com eu, não, né, que eu não paguei a internet, ficou ruim, né? Ai, ai. Rapaz, acontece, acontece. A internet nossa tá trolando. Mas por enquanto que tem luz, eu tenho que agradecer. Né? Antes, antes a internet aqui é sem luz. Não, pera. Mano, eu não sei que... Eu não sei o que acontece, mano. A minha internet, de vez em quando, ela pega uma raiva do TS, sabe? Eles não combinam com o outro certinho. Aí some. É um ranço, velho. Cai o rádio, ó rádio. É ela, né? Ela tem um ranço do TS, né, Stanley? É. Ó, um ranço. Um ganso? Um ganso, um ganso. Nem me lembro de ganso, mano. Esse trem fica correndo atrás da gente, velho. Nossa, velho. Vai fora, rapaz. Esse trem é brabo pra caramba, mano. Você é louco? É. Aí começa lá... Aí pá, na bunda, mordida, tá ligado? Mordida, rapaz. Tá louco? É bicada mesmo. É bicada. Mordida, virou cachorro agora. Virou cachorro, é o Butina agora, Stanley. Virou Butina. É, só pode, tô vendo. Ó, vou pegar aqui debaixo do Renan aqui, ó. Não, do Fabinho, na verdade. Vou pegar sua fala aqui, galera. Pra não ficar isso aqui, ó. Ah, só pegar isso aqui pra não ficar isso aqui. Exato a semente. Um dia a gente vê e um outro dia vai ser melhorado. Eu acho que tá precisando arrumar essa plantadeira minha, homem. Galera, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas parece que tá rendendo muito o serviço de nós ultimamente, né? Tá, tá rendendo. É que nós paramos de vagabundear e instalou o GPS e virou o meu trabalhador. Entendeu? Não, é porque o Stanley começou a trabalhar hoje. Também, também. Ah, eu sou o mais trabalhador aqui? Sou o que mais trabalho? Trabalho é parado. Ó, galera, quem é que mais trabalha aqui, pessoal? Eu, o Renan, o Fabinho, ou eu acho que é eu. Ah, o Butina. Verdade. O Butina é o mais trabalhador. Não, mas o Butina não vale, o Butina não vale. O Butina vai ganhar, oi. Escuta, escuta. O quê? Começou de chover e o Butina tá batendo os martelos lá fora. Vai se... É, rapaz. Ô, Butina, não tem como, hein, Butina. Pô, pelo amor de Deus, Butina. Bom, rapaziada, se tiver barulho de fundo é água, tá? Não se preocupem. Não se preocupem. Normal. O importante é o que importa. É chuva. Lembra daquele vídeo agora, Renan, daquele meme lá? A chuva, pai. A chuva serve pra fortalecer as coisas. Lembra, Renan? Lembro, lembro. Só eu boiando aqui, mas eu não queria saber mesmo. Não quero saber, não precisa nem contar. É do projetinho. Eu sei, eu sei. Pelo tom de voz de vocês eu entendi, mas não quero entender. É do projetinho, velho. Eu entendi, mas não quero entender, vocês entenderam? Ó, Fabinho, será que passa? Será que passa? Vamos ver, vamos ver. Passa, passa. GPS. Mano, vocês vão me desculpar. Olha, que fina. Vocês vão me desculpar, mas eu tenho que armar sua plantadeira por aqui mesmo, mano. Não tem como não. Não te desculpo, não. Não te desculpo, não. Tô bravo, mano. Tô bravo. O Stary também falou que tá bravo, mas não vai desculpar, Renan. Tô tudo bravo. Você entendeu, velho? Eu tô bravo. Entendeu, mano? Agora não dá 15, mano. Pô, aí não vai, ué. É, ué. Engraçado que eu roubei o eito do Fabinho. E o mais engraçado que agora ficou uma falha pra trás. Você consegue voltar tirando essa linha, Stary? Não. Depois não é tira, pô. Relaxa, qualquer coisinha que nem que ficar, não é lembrada, depois não é tira. Ó a chuva. Ó a chuva. Água. É a sopa. Eu não quero falar nada, não, mas minha internet ficou ruim de novo, homem. Parece que ela tem um horário pra eu ficar ruim. É o horário. Tudo programado. Os caras falam assim, ó. Chega 10 horas da manhã, vamos limitar a internet do Renan. Ô, a internet. Tô tchacar, mas... Ô, Renan. Eu acho que eu vou ter que devolver o Resolve, né? Porque o Resolve dele agora o negócio é teu, né? Com o povo da internet. É. Nossa senhora, mano, tá cortando tudo, ó, vai do seu... Mano, o que que é isso, ó? Ó o Fabinho, ó, a chubarada. Caramba, o que é isso, velho? O que? Mano, ó o porno da chuva. É que aqui em casa é zinco, mano. Rapaz, afuseada, meu Deus do céu. Vai acabar o mundo. Escolha a botina. Tá caindo tudo o mundo em cima da casa, Fabinho. Segura. Olha isso. Escolha a botina, escolha a botina. Ó a galera. Tempestade no copo d'água, tá, rapaziada? Vai na casa do Fabinho. Mano, daqui a pouco eu vou lá arrancar o cabo de rede e vou deixar no Wi-Fi, porque você está ligado que passa raio pro cabo de rede, né? Passa, é? É verdade, mas tem que tomar cuidado com isso aí. Ó, o engraçado é que... O engraçado é que tá chovendo na casa do Fabinho, do Renan tá quase caindo na internet. Qual é a internet? Ó, tá tudo certinho, mano. Minha mãe ligou de novo a churrasquinha. Eita, pega, rapaziada. Sai louco. Eita, bajuregue. Rapaziada, sei não, hein? Mas eu acho que moiou, literalmente. Moiou literalmente, mano. Foi tudo, velho. Escuta, escuta, ó. Escuta? Escuta. Escuta, meu Renan. Mano, e se eu te falar que aqui tá... Minha mãe ligou a panela de pressão de novo? Aí eu comecei... Mano, ó... É o bagulhado do butino. É a panela de pressão. A dengue aqui em casa, é o pôr da dengue. A dengue, a dengue. Mas tá complicadinho, galera. É. Mano, nós rir pra não chorar, velho. É o PC da minha irmã que queimou o SSD. É a pilha da Bios que acabou. Mas galera, galera. Eu não sei vocês, mas nada vai tirar... Nada vai tirar a minha alegria aqui de gravar aqui, ó. Porque tá top demais. Eu tô curtindo bastante, mano. É, não. A cadeira, Renan. A cadeira agora eu tô sentando gostoso. Nunca sentei tão gostoso na minha vida nessa cadeira. Ah, beleza. Muito bom, velho. Muito bom. Do nada, tá ligado? Do nada do outro falando que tá sentando gostoso. É uma cadeira gamer. É uma cadeira gamer, entendeu? Ó, Renan. Realmente, é uma cadeira... É. É, ué. Muito gamer ela é, cidade. Não tem noção. Minha semente aqui, rapazada, tá 15% com 150 litros, mano. Eu acho que vai acabar, galera. Aí eu vou poder vagabundiar à vontade, né? Deixa os homens trabalhar. Ela só deixou o surdo, mano. Não faz isso não, velho. O que é isso, velho? Isso foi a buzina. Buzina, mas... Você acabou que foi com os tímpanos, agora. Rapaz, tá caindo muito. Tá caindo há um mundo aqui em casa. Aguenta aí. Aguenta aí, chuva. Pelo menos mais uns 50 minutos. Aguenta aí. Mais dois minutos. Dois minutos aí. Aguenta mais dois minutos aí, rapaz. Que que é isso? Caralho. Aguenta aí. A gente também tá caindo e eu não caí, rapazada. Segura. Sabão, cai cá. Sabão, cra, cra. Segura o cipó pra não quebrar. Segura. Segura o cipó pra não arrebentar hoje. Não vai se esfala, mas a chuva aumenta. Nem tô nem escutando vocês com o fone. Alô? 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 Tinha que tá chovendo aqui também, né, mano? Ia ser massa. No jogo. Caramba. É meu irmão, Felipe, o que tá acontecendo. Não, não, não. Ela tá gravando. Não liga. Tô irmão é louco. Tô irmão é louco. Nem liga. Tô irmão é louco. Olha o barulho, mano. A chuva tá lá atrás. Tá forte, mano. Galera, vem pelo lado bom. O serviço tá quase finalizando, ó. Tá quase. O seu cachorro roubar seu vira-laça. A minha hora de pressão vai explodir, mãe. Ô, Enan, você já reparou que o Fabinho não tá falando coisa com coisa? Eu acho que ele nem tá escutando. Ele tá falando. Eu tô falando ali. Como? Que que é isso, mano? O Putina tá vivando? Mano, eu vou ter que avisar minha mãe que a minha hora de pressão vai explodir ali, mano. Eu acho que é melhor não ficar por aqui, mano. Olha o cabelo, velho. Escuta isso. Olha. Galera, galera. Não, peraí, peraí. Vamos deixar uma hashtag pra ver quem que se chuta aqui. O que que me deixa? Tempestade? Tempestade. Tempestade. Vai. Tempestade. Não, é hashtag chupa. Ó, peraí, antes de acabar, a bicha muda quer passar a previsão do tempo, estádio. Ah, a bicha muda quer passar? Então passa, então. É. Ó, bicha muda, qual que vai ser a previsão pra amanhã de manhã? A de barra, a de barra, a de bum, 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 bum. Mano, a bicha muda tinha muito que trabalhar no negócio do tempo, mano. Verdade. A moça do tempo, ah, não. A moça do tempo. A moça das poucas palavras do tempo. Verdade, mano. Bicha muda, amanhã vai ter vento. Ô, eu buspi no gabinete, velho. Fui, peraí, deixa eu montar. Ah, velho. Vou catarrão aqui, velho. Peraí, deixa eu montar. Que longe. Meu Deus. Fala, mano, tô indo, mano. Tô indo, tchau, galera, fui. É a moça casada aqui, curtiu, solta o like, like no arego, vamos dar a vontade e se inscreve no canal, lembrando que três horas da tarde, da tarde, não, da tarde, nós estamos aqui com fazenda jatobá, se inscreve no canal, solta o like, valeu, falou, tchau. Ô, rapaziada, só tem um pobre, mano, vocês viram que eu saí plantando sem semente aqui, ó, mas tá bom, é importante o que importa, eu vou ficando por aqui, fiquem com todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. É nóis, falou.